O corte do bolo é uma tradição nas comemorações do aniversário de Terezina e este ano foi realizado no bairro Poti Velho, onde a cidade nasceu há 161 anos. Dona Gonçalo esperou mais de duas horas na fila por um pedaço de bolo. Eu vim para a fila para homenagem do dia de hoje, né? E em segundo lugar eu vim para ganhar um pedaço de bolo. O bolo já percorreu a cidade, mas é aqui no bairro Poti Velho que a festa parece mais completa. É gratificante, é solidar, a gente ser solidário às pessoas, estar no meio do polvão, ajudando. O prefeito Firmino Filho fez o corte oficial do bolo. Todo aniversário merece um bolo, merece uma atividade. E é uma boa tradição essa visita e esse corte de bolo aqui no Poti Velho. Aqui estão nossas origens, aqui está o nosso DNA, nosso bico está enterrado. Antes de ser criada a cidade de Teresina, lá na Chapada do Curisco, aqui já existia a Barra do Poti, e ela foi formada, formada por pescadores, formada por pequenos sitiãs, agricultores.